O piloto da Força Nacional, Renato de Oliveira Souza, recebeu alta nesta quarta-feira, dia 21 de outubro, e foi transferido para o estado do Rio de Janeiro em uma UTI aérea do CIOPAER, o Centro Integrado de Operações Aéreas do Governo de Mato Grosso. Ele é um dos tripulantes do helicóptero, que caiu no Pantanal no dia 8 de outubro, durante uma ação de combate aos incêndios florestais na região. Renato sofreu fraturas na lombar e passou por cirurgia. Ele esteve internado em uma unidade de terapia intensiva de um hospital particular em Cuiabá, e após 13 dias, o estado de saúde dele é considerado estável. Agora, o piloto segue para tratamento em casa por um período de três meses. Ele teve uma fratura a nível de lombar, foi feita toda a cirurgia necessária, e assim, é um paciente estável que está retornando para o seu domicílio para fazer o tratamento agora em casa. Ele é natural do Rio de Janeiro, então a gente vai encaminhá-lo agora ao aeroporto do Rio, ele será recebido lá por uma equipe de médicos também, e de lá ele vai para a residência para fazer o tratamento do sistema de home care. Também estavam na aeronave durante o acidente, o copiloto Luiz Fernando Berberic, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e o segundo sargento PM Emerson Miranda Martins, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Emerson teve alta logo após receber os primeiros atendimentos médicos. Já Luiz deve retornar ao Rio de Janeiro no próximo sábado, dia 24 de outubro, também em um voo do CIOPAER. Na data de hoje, nós fazemos o primeiro translado, um segundo paciente deve ficar para sábado, dia 24 de outubro, e o terceiro não vai requerer a utilização da aeronave. Ele está em melhores condições de saúde e deve regressar via veículo de transporte terrestre. O irmão de Renato fez questão de agradecer ao suporte de toda a equipe médica e assistência prestada pelo governo de Mato Grosso. Emocionado, ele conta que ao receberem a notícia do acidente aéreo, consideraram um milagre Renato ter sobrevivido. Eu acho que se não fosse o apoio institucional do governo aqui do Mato Grosso, da Força Nacional e assim, dos companheiros que o Renato fez aqui, eu acho que teria sido muito mais difícil, porque eu até me emociono com isso. Quando a gente vê uma pessoa querida, uma gestação dessa, é complicado, mas é uma alegria ver que tudo no final deu certo. Porque dificilmente em acidente de helicóptero você tem sobrevivente, porque não tem garantia nenhuma, não tem segurança nenhuma, a coisa é muito rápida. Felizmente o Renato deu os últimos comandos, o tripulante atrás conseguiu adotar tudo e na verdade um salvou o outro. E se não fosse esse apoio logístico aqui, esse apoio operacional, esse apoio humano, com psicólogo, com fisioterapeuta, com essas visitas dessas pessoas envolvidas nessa área da aviação, eu acho que teria sido muito mais difícil para o Renato ter superado isso. O secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, acompanhou o embarque do piloto e destacou o funcionamento do sistema de segurança em situações adversas. Para nós é motivo de orgulho ver o sistema todo funcionando, ver o resgate no Pantanal, com o nosso helicóptero, com as nossas aeronaves, trazendo para Cuiabá, feito o tratamento dele aqui, e encaminhando agora para o Rio de Janeiro, na nossa UTI do A. Eu acho que uma vida não tem preço, e nós estamos como servidores públicos, que o governador prega muito bem, atendendo a sociedade cada vez melhor. Obrigado. 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 Obrigado.